Alguma pré-proposta? Nós estamos a pensar, o meu grupo, nós estamos a pensar em apresentar um roteiro multimédia e temos também outra ideia, que é parte da informática. O ano passado eu comecei por fazer um projeto, foi uma ideia que eu estive à última da hora, foram cinco minutos a debater aquela ideia e o projeto vai ser executado para o mês que vem, que se chama-se Pintar a História do Coro, onde se vai criar um mural com os mais de 400 anos de história da ilha. O orçamento participativo da região é super importante, porque é uma forma também de chamar os cidadãos de cada localidade que, melhor do que ninguém, sabem o que é que faz falta no local onde vivem e poderem realmente apresentar ideias para algo que depois devia ser executado com o acordo de toda a gente. Isso é muito importante. O orçamento participativo da região é super importante.